O nosso evento hoje aqui, ele trata da apresentação dos resultados parciais dos trabalhos desenvolvidos pelo Observatório Catarinense de Práticas Integrativas e Complementares ao longo dos anos de 2019 a 2021, mas também contribui para que a gente tenha algumas perspectivas para o próximo ano. Então, é um evento que a gente entende que tem significativa a sua relevância e construir um percurso colegiado por todos que aqui estão, por muitos outros que não puderam estar, mas que manifestaram, através das redes, através dos contatos, a intencionalidade e a amorosidade com relação ao próprio programa. Então, o Observatório, ele começa com um programa que foi registrado nas bases da Universidade do Estado de Santa Catarina, pela professora Kisio San, que aqui está, tendo como parceira, cofundadora, a Universidade Federal da Fronteira Sul. E a gente sempre dizia, lá nos idos de 2017, que nós precisávamos sonhar juntos. E esse sonhar junto começou com três pessoas, depois foi para cinco, depois foi para sete, oito, e foi crescendo. E isso virou uma realidade, e essa realidade nos traz aqui hoje. O Observatório, ele prospera justamente por haver esse compromisso e esse respeito coletivo entre todos os seus membros. Porque trabalhar com práticas integrativas e complementares em saúde é, antes de tudo, trabalhar com o outro, para o outro, com o outro. Existe troca de energia, existe amorosidade sendo trocada. Não há lugar nas práticas integrativas para que oportunismos baratos ou outros interesses consigam habitar esse espaço. Cedo ou tarde, eles são expurgados, como qualquer ferida. Então, atualmente, as ações do Observatório se expraiam por quase todas as regiões do Estado, oportunizando formação, orientação e apoio para profissionais do SUS, sensibilização para o papel fundamental das práticas integrativas, para um olhar integral em saúde, dos saberes e práticas tradicionais e tantas outras ações que os senhores e senhoras poderão acompanhar durante a explanação do relatório. Os valores que fizeram o Observatório prosperar é a comunhão em prol da dignidade humana pelo respeito à dor do outro, a inconformidade com as nominadas doenças crônicas, com convenções que não corroboram para a dignidade humana, com os desafios que enfrentam profissionais de saúde, tanto no setor público quanto no privado. Há-se fazer uma breve referência que o programa e seus projetos valem-se da pesquisação como metodologia aplicada para suas ações, o que significa que, para cada objetivo de pesquisa, há pelo menos um objetivo de extensão atrelado. Com a curricularização da extensão no ensino, você tem essa metodologia da pesquisação como ímpar nessa aderência a essas demandas normativas que estão sendo impostas. E aos desafios que gestores, educadores, extensionistas, pesquisadores, em todas as suas instituições, estão passando e vão continuar passando. Outro ponto relevante para o Observatório tem um papel importante nos cenários municipais, estaduais e até nacionais. Por ter desenvolvido o Observatório, algumas novidades metodológicas que são necessárias para que as PICs ocupem o devido papel na saúde da população. Há-se fazer referência aos apoiadores do Observatório que, desde o início, acreditaram no programa, investiram e fizeram com que isso se tornasse essa realidade hoje por todo o Estado. Obrigado, Padre Pedro. Feito essa pequena introdução, quero chamar para compor a mesa a professora Kiciel Sandas, da Silva Bernardi Gali, coordenadora do Programa Observatório Catarinense das PICs, aqui, que institucionalizou o projeto junto ao DESC. O representante, o Juliano Tibola, que está representando a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade. Por favor, tome assento. Ao deputado Padre Pedro, pode ser. Também quero nominar aqui quais são as autoridades que estão agraciando a nossa tarde. A Karen Berenice Denez, farmacêutica, apoiadora do Observatório Catarinense das Práticas Integrativas da Rede PICs Brasil, da Associação Catarinense de Plantas Medicinais. A Julie Rossato Fagundes, coordenadora do... participante da coordenação do Observatório, aqui representando também a Universidade Federal da Fronteira Sul. A Iselda Pereira, uma das cofundadoras também do Observatório, que nos acompanha desde o início. Então, nosso muito obrigado. Pedagoga de formação. A Solange Cardoso, coordenadora também, que também nos agracia com a sua presença, sempre nos auxiliou, tem as auxiliadas de forma diuturna também. Também estão presentes a Jane Rodrigues da Luz, do CIES, da Grande Florianópolis. Ela é articuladora, mas muito obrigado. A Jéssica Buscioli Ribeiro, Prefeitura Municipal de São José, enfermeira, integrante do Grupo de Trabalho das PICs. O grande Alessio, que todo mundo conhece, tem como referência. é o coletivo do deputado Padre Pedro, mas também é um bruxo, um gnomo e tudo mais. Esse folclore maravilhoso, e que é um folclore verdadeiro, que a gente pode pegar na mão. Ele é o coordenador do projeto Farmácia Viva Itinerante, que já percorre alguns anos nesse processo. A Luciana Einec, Associação Catarinense de Biodança. Nós temos a Silvana também aqui. Ela é conselheira diretora. A Lúcia Nazaré Amante, uma parceira que eu não conhecia pessoalmente, fui conhecer hoje, já do trabalho junto com o Labese, que é o Laboratório de Ensino em Saúde Integral, que é uma parceria que envolve várias universidades no sul do país. E ela é professora e coordenadora do Labese na Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado. A Janaína Camargo, que aqui está representando o SENAC. Nosso muito obrigado, Janaína. A Lívia Crespo Drago. Cadê a Lívia? É da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. Membro do Comitê de Práticas Integrativas. É o comitê, é o CEPIC, da Secretaria Municipal de Florianópolis. Obrigado. O Daniel Maurício Oliveira Rodrigues, Sociedade Brasileira de Naturalogia e da Unisul, representando aqui. Diretor de Relações Institucionais e professor na Unisul. A Silvana, que eu falei o nome antes, mas está aqui, é facilitadora de biodança. E nós temos a Gisele, que também é coordenadora, ajuda na coordenação do observatório, que também trabalha na Secretaria Estadual de Saúde. Então, seja também muito bem-vindo e obrigado. Bem, feito isso, dito isso, eu gostaria de passar a palavra para a professora Kisio San, para que ela pudesse expressar o seu sentimento em relação ao movimento e as suas considerações. Obrigada, Elvis. Boa tarde, Padre Pedro. Boa tarde a todos que aqui estão. É uma alegria. de repente, uma pessoa que era chamada de louca, em 1995, porque gostava de PIX, agora estou em uma mesa de honra. É um momento muito maravilhoso da minha vida. E dizer que tudo isso está acontecendo, não só porque um grupo de pessoas se reuniu e conversou, mas porque a gente tem total e restrito apoio da Assembleia Legislativa na sua figura, deputado. Então, hoje nós estamos falando de PIX e estamos fortalecendo o observatório, o programa Observatório Catarinense de PIX dentro do seu programa de pesquisação, como o Elvis denominou. Um dos objetivos é a implantação do observatório, propriamente dito. E a gente está agregando entidades e instituições de todo o Estado nesse movimento maravilhoso das PIX. Então, a gente tem um foco também no Sistema Único de Saúde, claro, mas também no saber popular. Então, eu sei que é redundante, mas sempre agradecer ao deputado, não só pela promulgar a lei da PNPIC que não está de Santa Catarina, que foi um avanço para nós. E eu acho que a gente tem que, a partir de agora, trabalhar algumas questões dentro dessa lei, porque a lei está aí, nós temos que trabalhar ela. E, enquanto universidade, para nós, é uma alegria imensa fazer parte da gestão desse projeto. Encontrar todos vocês aqui, articuladores, junto conosco, desse projeto das PIX, ao DESC, além do Observatório Catarinense das PIX, desse programa de pesquisação, a gente desenvolve outros projetos, o Programa Saúde e Equilíbrio, que já está há 11 anos dentro da universidade, com a comunidade também. A gente tem, a partir do ano que vem, a gente vai fazer um projeto institucionalizado, que é o Espaço PIX. Então, todos os centros da universidade terão um espaço de atendimento à comunidade acadêmica, com aurículo, terapia floral, reiki e reflexologia podal. Então, nós iremos capacitar também as pessoas, os profissionais, para oferecer isso. E tudo isso, ele está em comunhão, digamos assim, com todo esse projeto do OCEPIX. Nós vamos apresentar depois todo o relatório, mas é importante dizer que eu estou aqui na mesa, como gestora do projeto, primeiro porque ele está na UDESC. A UDESC tem essa responsabilidade e é uma universidade que apoia as práticas integrativas. E eu sou a professora, dentro do curso, que colocou esse projeto na plataforma. mas, de fato, quem trabalha nesse projeto, quem faz desde a articulação até todas as palavras do projeto, tudo que é escrito é Elvis, e ele merece esse reconhecimento, sim, Elvis. Porque, se não fosse ele, nós não teríamos toda essa articulação. Então, é importante falar da pessoa. Às vezes, nós ficamos falando da instituição, mas a pessoa é importante ser lembrada e ser dita. Quem faz toda essa articulação, quem organizou todo esse movimento aqui hoje foi o Elvis. Então, muito obrigada, Elvis, por essa... Eu só assino. Eu só assino o dinheiro que vem. Muito obrigada, Padre Pedro. E, nesse... Hoje, me perguntaram a Maria Helena o que foi mais importante nesses dois anos. Foram as capacitações que a gente ofereceu, porque as PICs, elas trabalham com tecnologias leves, mas tecnologias efetivas e seguras. Mas, para isso, temos que capacitar com competência as pessoas que trabalham com as PICs. Então, eu acho que um grande avanço que a gente teve foi as capacitações. Fizemos, esse ano, a equipe Elvis, Iselda e Solange fizeram as capacitações em gestão para os profissionais. Não só incentivando os profissionais do SUS a implantarem as PICs, mas auxiliando a fazer todo o projeto de implantação. E a outra capacitação que fizemos eu e Iselda, junto também com a Gisele, foi a capacitação em REIC, que a Ana Prada, de São Bento do Sul, também está na nossa equipe, de REIC, com os profissionais de saúde. Então, hoje, a gente já tem município, a região de Chapecó, município de São Bento do Sul, já com capacitações, e já temos várias capacitações para REIC, dança circular, programadas para o ano que vem. E o outro grande avanço que me deixa muito feliz é a implantação do Horto Medicinal na Fazenda Experimental do Céu, em Guatambu. A UDESC, ela é multicentro, não é, professor? E nós temos o nosso centro, que é carinhosamente chamado de Céu. Então, quando vocês quiserem falar com Deus, podem procurar esta pessoa que vos fala, não é? que eu estou no Céu. Então, a gente tem a UDESC-Oeste, que é chamada de Céu. E dentro do nosso Céu, nós temos um espaço da Fazenda que foi cedido, então, para o OCEPIX, para a implantação do Horto Medicinal, para a implantação de uma sala onde a gente terá, além de sala de aula, a gente terá um espaço para manipular a planta medicinal, para a secagem da planta. E daí eu quero agradecer já o Alessio, a Viviane e o doutor César, que sempre me incentivaram e que já são parceiros, eles ainda não sabem disso, mas são lá para o nosso Horto, junto com a Ana, porque precisaremos. Eu já falei, doutor César, que eu já sei identificar a erva baleira, já está de bom tamanho, se não tiver outra planta do lado, doutor César, mas está tudo certo. Então, e esse espaço, gente, enquanto universidade, é importantíssimo, porque a gente vai ter mudas certificadas, a gente vai fazer toda uma análise da qualidade da planta e é um espaço onde a gente pretende fazer essa união do saber popular que o Padre Pedro e o seu coletivo tanto defendem, e que eu também defendo, junto com o científico, porque a gente vai ter as pastorais conosco, as pessoas da comunidade conosco fazendo essa troca de conhecimentos. Então, muito obrigado, deputado, por todo o incentivo, obrigado a todos que aqui estão, os que já conhecem, os que vieram para conhecer um pouco do CEPIX, e esse projeto, eu entendo ele como mais uma ferramenta para trabalhar em prol das práticas integrativas, mais uma ferramenta. E alguns objetivos a gente já deu conta, outros nós estamos em andamento ainda, porque tivemos aí não só a pandemia, às vezes a gente bota a culpa sempre na pandemia, mas a gente não vive só para o CEPIX, a gente tem tantas outras atividades dentro do meio acadêmico e todos os que fazem parte da coordenação do projeto, do programa, também tem outras outras atividades, não estão exclusivamente para as PIX. Então, eu vejo que a gente fez muita coisa em pouco tempo. Então, o meu sincero agradecimento a todos vocês, dizer que é uma alegria estar aqui com todo esse pessoal competente que trabalha em prol das práticas integrativas. Eu acho que o nosso estado hoje é referência, conforme a gente tem os dados da SES, não é, Gisele? O nosso estado é referência nessa área de PIX e não é por acaso, é porque temos pessoas competentes, comprometidas e que fazem a coisa acontecer. Então, muito obrigada. Obrigado, Kissi. Depois eu te faço a referência de vida. Aqui eu chamo, então, a palavra o professor Juliano Tibula, da UDESC, aqui representando a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Comunidade para as suas considerações. Obrigado. Bom, boa tarde ao deputado Padre Pedro, ao Elvis, à professora Kissiozan e a todos os presentes. Eu estou representando hoje aqui o professor Maico Moraes Nunes, que é o nosso Pró-Reitor de Extensão, Cultura e Comunidade, que está em outra atividade. E fico muito contente, em nome da Universidade do Estado de Santa Catarina, com todo esse movimento e por hoje esse dia estar acontecendo. A professora Kissiozan falou já do tempo que isso ocorre, para a gente chegar nesse ponto, tem um caminho longo aí, professora, a ser percorrido. E, claro, com o apoio da Casa Legislativa, que é a nossa casa também, onde estão os nossos representantes e aqui, parabenizando e agradecendo ao deputado Padre Pedro por todo o apoio que vem dado ao observatório. A universidade, por ser a única universidade pública e estadual, ela tem também essa missão de, através da extensão e da pesquisa, chegar à comunidade, claro, com o apoio das outras universidades que se fazem aqui presentes hoje, mas começamos, alguém teve que dar início e dar a sua assinatura, como a professora que o senhor Zé falou hoje. Então, nós ficamos muito contentes, temos dado o apoio necessário para que as coisas aconteçam também dentro da própria universidade e essa progressão que vem aí a partir do próximo ano com as ações chegando, não só os profissionais de saúde, mas a comunidade acadêmica que vai se tornar usuário e vai se tornar entendedor também do que são as PICs, isso vai agregar muito, porque dali estão saindo os engenheiros, estão saindo os professores de matemática, saem os professores de ensino fundamental de dentro dessa universidade que vão estar trabalhando com a comunidade do Estado. Então, essa ponta e esse meio dentro da nossa casa também é muito importante, sabendo aí da descriminalização que há hoje em dia das PICs, em comparação com a indústria farmacêutica que pega muito pesado conosco. Então, as universidades têm essa função aí trazendo, unindo, na verdade, a sabedoria popular e trazendo a ciência que existe dentro disso. Até porque, senão, hoje nós não teríamos um número de práticas integrativas reconhecidas pelo Ministério da Saúde, tantos profissionais da área da saúde que ganham o seu dia a dia, não só no serviço público, mas nos consultórios privados também. Isso faz aí girar a economia e faz chegar o benefício à população que nós tanto queremos. Então, agradeço, não vou me alongar aí pela oportunidade e parabéns por todas as ações. Nós ficamos à disposição à Naudesc. Obrigada, Juliano, obrigado mesmo. Quero só deixar registrado aqui um pessoal de coração que viajou mais de 200 quilômetros para estar aqui com a gente hoje, que é o pessoal lá de Criciúme. A Silvia, a Flávia, mas não são só elas. Eu quero o nome de vocês também. A Carla e a Marília. A Carla e a Marília. Então, elas fazem parte do polo que a gente está estabelecendo nas regiões para poder fazer com que as coisas aconteçam de forma mais rápida e tenha um fluxo bem mais ajustado para as necessidades. Muito obrigado. Bem, agora sim. Padre Pedro, a palavra é sua. Obrigado, Elvis. Então, boa tarde a todas, a todos. Dizer assim sempre da nossa grande alegria de poder estar aqui presente num momento diferenciado da nossa caminhada. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui de saudar o Elvis da Universidade da Fronteira Sul, Federal da Fronteira Sul, Kisio San e a figura de vocês dois da UDESC, Kisio San. Eu tenho assim muito orgulho de vocês, porque vocês bancaram, assumiram e está o Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde aonde está, porque vocês, de fato, encarnaram isto. Vocês encarnaram. E, claro, que junto com vocês dois tem toda uma equipe que estão juntos nesta caminhada toda. e Juliano, que aqui representa a UDESC, a pró-reitoria. E, claro, que aqui nós temos várias outras universidades que foram citadas já no protocolo, que a gente faz questão também de realçar isto, porque esse trabalho, gente, eu poderia, enquanto coletivo do meu mandato, estar fazendo pelo Estado afora. Mas eu me perguntei, eu perguntei muito, e dentro do nosso coletivo nós dialogamos muito sobre isto. A credibilidade do trabalho sendo encabeçado pelo coletivo nosso, o nosso mandato, teria a mesma credibilidade, a mesma dimensão que sendo encabeçada por uma universidade, por duas ou por mais universidades. Eu não tenho dúvida nenhuma que a universidade, ou no caso aqui, as universidades, estando à frente, sendo os protagonistas deste projeto, ela tem outra dimensão. o resultado sempre vai ser outro. Por isso, então, que nós optamos no sentido de viabilizar o suporte para que eles pudessem desenvolver em todas as regiões do Estado. E, graças a esta compreensão, esse entendimento, o observatório está onde ele está hoje. Graças a esse entendimento. então, mais uma vez aqui, o reconhecimento às duas universidades que encabeçaram esse trabalho todo, e aqui se somam outras mãos nesse trabalho. Eu me lembro que, mais ou menos, há uns 15 anos atrás, nós iniciamos todo o nosso trabalho da farmácia da natureza itinerante. Figura do Alessio, primeiramente, o do Alessio, depois Viviane, o doutor César, o doutor Murilio, se somando junto à equipe toda. E a gente foi percorrendo esse Estado afora. Fomos percorrendo. Nós visitamos quase todos os municípios do Estado. E alguns deles, quatro, cinco, seis, até oito vezes. Quer dizer, fomos levando uma palavra de estímulo, de motivação, mas ao mesmo tempo também buscando o conhecimento das plantas, que para nós é uma das práticas, a fitoterapia é uma das 29 práticas, mas esse foi o carro-chefe que nos motivou. E culminou no encaminhamento do projeto de lei em Santa Catarina, que inclui as práticas no Sistema Único de Saúde, que agora é mais recente, em 2019, em 2019, que nós instituímos. Então, acho que é um pouquinho esse trabalho todo. E nós vamos, sim, dar continuidade a isto. E pode contar conosco, Elvis, Kysio Sam, desse trabalho todo. Nós já contemplamos recursos para o ano que vem também, para que a gente não pare por aqui. temos que dar continuidade a esse trabalho todo. E oxalá, se a gente consegue ver em todos os municípios do estado de Santa Catarina implantados. Se não todas, é mais muitas delas. Que eu não tenho dúvida nenhuma pelos dados que nós temos hoje. Nós vamos diminuir muito o custo na área da saúde. E os dados estão ali. Estão ali. e isso, lógico. Por outro lado, tendo uma qualidade de vida diferenciada, porque você trabalha a integralidade do ser humano, da pessoa, por isso que são as práticas integrativas e complementares. E, claro, como o próprio Juliano, aqui, se você acho que mexeu um pouquinho, nós estamos fazendo um enfrentamento, um enfrentamento também, a um modelo que está ali colocado. Nós estamos fazendo um enfrentamento. E isso não é moleza. Vão se insurgir várias pessoas que vão tentar se contrapor, etc., a esse avanço. Porque Santa Catarina, eu não tenho dúvida nenhuma, vai se tornar a referência a nível nacional. Pode ter certeza disso. Eu acho que já é hoje. Mas nós vamos multiplicar isso com toda a segurança. Principalmente com um grupo de pessoas que estão envolvidas, participando, fazendo lá na ponta acontecer tudo isto. Então, que tenhamos aí um bom trabalho. Só para vocês saberem, isso aqui tudo está sendo ao vivo, online também, a nossa reunião. Então, tem muita gente que está nos acompanhando, que estão lá no seu mundo do trabalho, em casa, estão acompanhando essa discussão toda que está acontecendo hoje aqui. Valeu. um abração para todos e vamos tocar em frente. Obrigado, padre Pedro. Gente, quero agradecer, vamos desfazer a mesa, vamos começar os trabalhos, agradecer aqui, senhor Sam, padre, a todos que estão aqui, o Juliano. Mas eu não posso deixar de fazer um retruque, porque não existe nada que se faça realmente sozinho. eu não nasci de uma pedra, eu nasci de... Pode deixar, pode deixar. Eu, para mim, existir, teve que ter mãe, pai, na época não tinha nem proveito. Então, considerem que Kisio Sam e o Observatório, na verdade, só existem porque ela também assinou, estava presente e tem colaborado à medida do possível na execução de todo o programa. E ela faz o que pode. E isso a gente tem que reconhecer. E vocês que estão na lida da docência, vocês sabem muito bem que o processo não é simples. O dia começa de madrugada e termina de madrugada. Muitas vezes tem sido assim. Então, essa realidade, a gente tem que ter consciência e a gente tem que fazer o que pode para manter essa ação forte, firme e ir na direção. Então, dizer que só existe Elvis nesse movimento porque existe uma Kisio Sam. Ponto. Certo? Obrigado pelas palavras. Mas você merece também. Eu queria chamar aqui na frente quem está no movimento, na coordenação, para que as pessoas conheçam e entendam quem são vocês minimamente. Porque tem gente que começou lá em 2017 que não faz parte da coordenação também. Mas que fazem parte desse movimento. Então, nesse sentido, eu gostaria de vir aqui para frente, chamar aqui na frente para vocês conhecerem. Vou começar daqui para lá, não respeitando ordem alfabética, nada. Giselda, Bené, Solange, Kisse, Daniel, Cadê a Jana? A gente teve que sair. A Gisele, por favor. Aqui são... Juli, por favor. A Juli está tão quietinha ali. A gente vai fazer toda a alergia. é bem isso mesmo. Aqui nós temos uma... uma orvidana, aqui nós temos uma pessoa que faz a coisa acontecer do jeito, com força, mas lá de cá nós também temos muita amorosidade, muita tranquilidade, muita força também. então aqui nós temos Daniel, Solange, Giselda, Gisele, Juli, e está faltando a Renata. É, a Renata não foi de tratamento de aula. A professora Renata é da UDESC. Então esse grupo que está aqui, ele começou as atividades lá em 2017. Cadê a Karen? Vem aqui, Karen. Ela está de preto e se escondeu atrás do... Karen, cadê você, Karen? Por favor. Então esse é o grupo, de certa forma, que tem trabalhado, ajudado a construir esse processo. Então agora vocês têm uma cara, têm um rosto, para que vocês possam identificar quem pensa observatório na maioria do tempo do seu dia. Está bom? legal, gente. Eu, como uma boa secretária, foi o que eu mais fiz. Foi registrar os eventos, as reuniões e tudo. Então, vamos todo mundo olhar para lá, que ele vai fazer uma foto nossa. Por favor, vai registrar esse momento. tira a máscara, tira a máscara. meninas, para nós ficarmos. Está faltando também a macrada. É verdade. É verdade. Está faltando bastante gente, está faltando a Málida, tigrinhos. Nossa. Até o Alexandre, que é o adjunto, o secretário adjunto da... É que eu falo mais do que não falo disso. Eu não sou da foto. Ah, é. É verdade. Fora o foto da... Fora o foto. Tá. Então, já que nós temos caras, somos gente de carne e osso, é importante que a gente comece a... É possível apagar essa luz aqui, será? Só essa luz? Tá. Então, como manifestado no início dos trabalhos, nós vamos aqui fazer uma apresentação. Ah, um joia. Melhorou. Conseguem? Tranquilo? Tá, vamos lá. Então, nós fizemos uma pequena apresentação do grupo, da equipe. Aí, a lógica é que nós temos bolsistas e estagiários, mas os bolsistas e estagiários estão nas suas atividades laborais, então, também nós temos que respeitar isso. Quando a gente fala em práticas integrativas e complementares em saúde, nós estamos falando de um mundo complexo e com um espraiamento que é absurdo. Nós temos universos, dentro de universos, constelações inteiras, dentro de quando você começa a se aprofundar dentro das práticas integrativas. para minimizar os efeitos da sobrecarga de trabalho que você passaria a ter na hora de pensar, de gerir, de constituir funções, de estabelecer dinâmicas dentro do observatório, é evidente que você acaba categorizando esse processo. Você precisa de algumas funcionalidades para poder operar minimamente. E dentro dessa lógica, você tem quem pensa gestão, quem está na assinatura das coisas, você tem a pedagogia com a Iselda, que faz um trabalho forte nesse sentido em dar um encaminhamento das propostas didático-pedagógicas para os cursos, entre eles, fazer essa costura. Nós temos a extensão universitária com as experiências exitosas, com a Solange. Nós temos a articulação, que basicamente sou eu que faço. Nós temos as questões que envolvem o mundo do trabalho em relação às PICs, que a Gisele, desde o início, colocou isso no grupo, que gostaria de trabalhar. Nós temos a pesquisa com a Karen, que é fundamental a gente ter esse alinhamento. Em si, nós temos N dimensões que são necessárias abordar para que você tenha mais textura, mais conteúdo, mais resultado nesse processo. E a pesquisação, ela traz muito disso. para cada objetivo de pesquisa, você tem, no mínimo, um conjunto, por favor, um conjunto de objetivos de extensão. Ficou pequeno. Mas eu vou ler, fica mais fácil para vocês. Mapear e elaborar o perfil das PICs no território catarinense mediante documento eletrônico. Então, esse foi o primeiro objetivo que nós, ao escrever, escrevermos o projeto de pesquisa, foi o primeiro objetivo que foi resgatado. O segundo objetivo, desenvolver seminários regionais de sensibilização das PICs para a comunidade em geral. Isso também foi feito, já está sendo feito, deverá continuar sendo feito. Qualificar profissionais da rede de atenção à saúde em PICs por meio de capacitações, oficinas, minicursos e rodas de conversa na perspectiva da educação permanente. Isso está sendo feito, deverá continuar sendo feito com a qualidade que se espera e que se delineia nos olhos de cada um de vocês que são doutores nas áreas. Desenvolver as bases para a implantação do Observatório Catarinense das Práticas Integrativas e Complementares, Vossapix. Cada um desses objetivos nós vamos detalhar na sequência. Mas, o projeto que está aprovado na Plataforma Brasil, que está registrado dentro da Plataforma da Udesc, compõe esses oito objetivos específicos. Quando a gente fala em mapear, nós estamos falando de identificar o que existe de práticas integrativas dentro do Estado. Até a semana passada, até a sexta-feira, nós tínhamos 145 municípios que responderam ao questionário que nós informamos. Não dá 50%. Nós temos 295 municípios. Então, está faltando 150 municípios para responderem. Então, a pesquisa está em andamento. Se formos considerar a população representada por esses respondentes, nós atingimos 70% da população do Estado. mas não é isso que a gente quer. A gente quer o perfil nos municípios. Mas, para vocês entenderem, hoje nós temos pulverizado pelo Estado inteiro respondentes municípios que responderam. E aí existe um agravante nesse processo. Porque, quando a gente mapeou e começou a mapear no ano passado, era outra gestão municipal. infelizmente, dentro dos municípios houveram mudanças drásticas para melhor ou para pior. Ou as duas juntas ao mesmo tempo. Isso aí, é um alto e baixo, é uma emoção. Então, tende-se a estabelecer uma nova dinâmica para realmente trazer um novo olhar nesse processo. o formulário eletrônico a ser respondido, é mantido, ele está registrado, nós não vamos mexer nele. Porém, a metodologia de busca desses elementos, a estratégia, nós vamos mudar. É nesse sentido que várias ações vão ser descritas aqui e vocês vão entender por que que é essa, por que que não precisamos mudar. Não basta mais em uma carta um convite direto para um gestor ou via a Secretaria de Estado, não vai resolver. Até mesmo as bases de dados que hoje você tem no SUS, que você tem nas plataformas, elas, infelizmente, elas também não representam a fide de dignidade de como estão as PICs no município. Às vezes, oferece um, uma prática e aquela prática que foi oferecida, executada num período de um mês, já é considerada que o município é PICs. E aí? Podemos considerar dessa forma? Então, entendam que as estratégias devem ser alteradas para poder, de fato, fazer um enfrentamento àquilo que, de fato, se desenha na nossa frente. Então, esses números são muito bonitos e representam uma realidade estática transversal, e, portanto, daquele momento. está bom? Meu Deus! Bem, desenvolver seminários regionais de sensibilização em PICs para a comunidade em geral. Antes da pandemia, nós tínhamos desenvolvido cinco eventos. Nesses cinco eventos, nós tivemos o lançamento em novembro de 2019, lá em Chapecó, na própria UDESC. Nós tivemos quase 100 pessoas envolvidas no lançamento, que, para nós, até foi uma surpresa, uma grata surpresa. Daniel estava lá, no sentido de grata surpresa, porque o observatório nem existia muito. Ele tinha sido muito mais uma provocação com as pessoas, com os municípios, nos diálogos informais que estavam sendo constituídos, porque ninguém fazia ideia do que era o observatório e do que seria aquele bicho. Já falo bicho porque poderia ser qualquer coisa. Então, naquele momento, já se mostrou uma certa aderência. E, à medida que os eventos foram ocorrendo, até dezembro de 2019, esses seminários, eles foram crescendo, chegando a 160 pessoas, 40 municípios num único seminário. Lá em Luzerna, para vocês terem uma ideia. Então, considerem que essas ações de sensibilização, elas vão crescendo, se autoalimentando e criando um movimento que dá mais força e credibilidade a cada dia que passa, se nós mantivermos sempre o mesmo rumo. As pessoas ganham confiança nesse processo. Então, embaixo ali, onde fala Luzerna, tinha 154 participantes, tinha 40 municípios. e a ideia é que esses seminários, eles continuem a se expraer pelo resto do Estado, que esse era o planejamento inicial, onde a gente possa executar no Planalto, Planalto Norte, a região Nordeste do Estado, que seria a Joinvilha, que é a região, o Sul do Estado, e assim vai, por todo o Estado, a Grande Florianópolis. E, para isso, nós precisamos de parceiros, todos eles. mas, para além das sensibilizações com os seminários, nós tivemos também um conjunto de reuniões de articulação que foram sendo executadas ao longo desse período todo. Então, houve um período de sessão de articulações presenciais, de reuniões, enquanto pandemia e as restrições que haviam, e, até aquele momento, até novembro, até dezembro de 2019, nós tínhamos feito 12 reuniões em associações de municípios. Mas, só nesses últimos três meses que a gente retomou com força esse trabalho, só nesse período já foram 15 associações de municípios e a aderência significativa desses municípios. Então, a gente viu acontecer cursos de capacitação com um contingente de pessoal muito bacana, muito bonito, que, vamos lá, pena que as fotos ficam muito escuras. Aqui são alguns exemplos de quantas reuniões foram feitas para produzir os movimentos. A última foto foi em Tubarão, por exemplo. Naquela viagem que foi uma correria, nós saímos do Tubarão e foi uma tangará. Tangará, aonde mais... Foi três cidades que a gente fez num dia e meio. Foi terrível, mas foi o que foi. Para quê? Para a gente dar conta das agendas e estar presente quando eles estivessem reunidos. Então, todo esse movimento vai ocorrendo. Aqui, exemplos dos seminários que foram acontecendo. O primeiro foi Luzerna, o segundo... Deixa eu voltar aqui. Luzerna, São Domingos, Tigrinhos, o lançamento em novembro em Chapecó, São Miguel do Oeste. Então, quer dizer, houve uma crescente nesse processo onde o conjunto de pessoas que começaram a acreditar nessa continuidade foi muito grande, crescente. E aí estão os resultados que foram acontecendo antes da pandemia. Quando a gente fala em qualificar os profissionais da rede de atenção à saúde, em PIX, por meio de capacitações, oficinas, minicursos e rodas de conversa, na expectativa da educação permanente, nós estamos falando nessa retomada agora, no último semestre desse ano, em duas vertentes. A primeira vertente que é de demanda, que a professora era Kicis, Gisele, a Ana Prade, desenvolveram a Iselda também, com o Reiki, e envolveram, capacitaram 59 profissionais da rede de atenção primária. E trouxeram isso para uma associação de municípios, da Chapecó, e para dois municípios, Caçador e São Bento do Sul. Então, tem essa demanda espontânea que está sendo atendida de alguma forma. E existe uma outra estratégia, que é uma estratégia fundada em cima de uma matriz didática-pedagógica que envolve produzir autonomia nos municípios. E, para isso, a gente pensou o seguinte. Qual o primeiro passo para um município realmente parar de sofrer tanto com as alterações que ocorrem com as mudanças políticas, com as mudanças climáticas? É terrível, mas é um fato. Dependendo do vento, você tem piques, dependendo do que não tem. Então, foi estabelecido, foi criado a algumas mãos a Janaína, Daniel, eu, quem mais? a Mari de Tigrinhos e outras pessoas, elaboramos a várias mãos esse material que hoje já está disponível na internet para quem quiser, que é um manual de gestão das piques no município. Só que ele não é... Ele não conta todos os segredos. Você precisa fazer o curso para você colocar aquilo em prática. E nessas execuções, nós conseguimos capacitar mais de 400 profissionais e esses 400 profissionais representam mais de 120 municípios. Dos 120 municípios que a gente capacitou, hoje, no meu computador, eu tenho 80 municípios, mais de 80 municípios com projetos, seguindo a metodologia do curso, com projetos de implantação das piques nos seus municípios. O que significa isso na prática? Política municipal de piques. Então, essa orientação, que é um processo metodológico que a gente desenvolveu enquanto pesquisador, enquanto extensionista, vamos colocar assim, a gente entendeu que era possível a gente criar alternativas metodológicas para que o município, de fato, começasse a desenvolver competências e diminuísse essa vulnerabilidade que você encontra dentro dos municípios hoje. Então, são mais de 400. Nós fizemos as ações em São Miguel do Oeste, União do Oeste, Xancherê, Concórdia, Caçador, Luzerna, Vargião, Romelândia, São Lourenço do Oeste, mas a gente vai descer, a gente vem para Criciúma, a gente vem para Florianópolis, a gente vem para o resto do Estado, isso está programado. E, nesse processo, nós pretendemos, de fato, fazer com que Daniel, Janaina, que ajudaram a escrever esse material, eles passem a ser docentes desse curso também. Porque, até então, no Oeste, por uma questão de logística e custos operacionais, ficou responsável Solange, eu e Zelda por essa capacitação. Então, existem questões orçamentárias que a gente tem que observar e também reconhecer competências que nós temos dentro da própria região. Não é porque nós começamos um processo que só nós sabemos, muito pelo contrário. Quem sabe a experiência de vocês vai nos agregar muita coisa. Precisamos reconhecer isso. Aqui o curso de REC. Pena que ficou escuro, mas ali está aqui esse oceano. lá em São Bento do Sul. Aí o curso, não lembro onde era, de gestão das piques. Outro curso, São Miguel do Oeste. Esse foi caçador? Não, não é caçador, não. Xancherê. É verdade, Xancherê. Esse é União do Oeste. União do Oeste. Caçador. Romelândia. E assim foi. Foram ele as execuções que a gente fez. Caçador também. Não? Não. É, sei lá. Você que está lá. Tenho registrado isso, depois a gente pode resgatar. Luzerno, o último. Ok. Verdade. Luzerno. Eu lembro que eu fiquei sentado do lado do púlpito ali para escapar do calor, porque gordinho sofre com o calor. E tenho um ar-condicionado na cabeça. Mas os cursos de gestão tiveram uma alta aderência das pessoas e isso funcionou muito bem. Os projetos retornaram para nós e nós estamos conseguindo orientar. Então, hoje, tem município que já está com lei publicada e município que, inclusive, a Gisele ajudou a modificar a lei que já estava. Onde tem município... É uma diversidade tamanha hoje. É um ecossistema tão terrível da busca por ganhar espaço e ser dono de alguma coisa, dentro de uma coisa que não tem dono, que é absurdo. Então, existem leis no município que diziam assim, só determinada profissão pode aplicar as PICs dentro do SUS. Tinha dois municípios que tinham isso. Para vocês terem uma ideia, e estava sancionada a lei. Uma delas, a Gisele atuou por dentro da secretaria, foi lá, buscou e derrubou. E a outra, eu por fora, conversando com o secretário e algumas lideranças políticas lá de São Miguel, a gente também está em vez de derrubar. Então, vejam que existe uma diversidade, uma coisa meio bizarra nesse processo. Bem, aí está uma foto, é uma imagem um pouco distorcida, da página do Observatório dentro da UDESC. Então, ali você tem uma estrutura pré-formatada que carece de conteúdo. Então, nós estamos desenvolvendo esses conteúdos e vamos instalar isso lá. São informações mais acadêmicas, mais estruturais, mais formais. Então, precisamos ter esse espaço para que vocês busquem informações e essa é uma situação bem objetiva. É evidente que esse formato, como eu disse, é muito acadêmico. E nem sempre esse formato é o que melhor atende as demandas dos profissionais. E, para isso, existem possibilidades de a gente estabelecer outras dinâmicas, outras plataformas, como Instagram, Facebook, ou até mais uma página, com outros recursos, que dê essa agilidade que a gente tanto precisa. parceiros. Nossa, ficou muito feio. Primeiro parceiro lá em cima, a Lesc, depois a Secretaria de Estado. Nós temos aqui a referência no Estado das PICs, a Gisele. Nós temos as associações e municípios... Jesus, eu vou ter que subir ali para ler. Desculpem. As associações e municípios, um conjunto de municípios que são 145 no total que responderam à pesquisa, que são parceiros. Nós temos o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde, o COSEMES, que tem nos ajudado bastante nesse processo. Nós temos a Unesc, como parceira, a Unisul, nós temos a Univale, não é, Marcela? Tem outras pessoas da Univale também. Como também tem na Unisul e assim sucessivamente. Do IFSC, da Fronteira Sul, da Associação Catarinense de Plantes Medicinais, não é, Karen? Da Associação Catarinense de Biodança, das Pastorais da Saúde, da Coordenação da Farmácia Viva de São Bento do Sul, Ana Prade. Nós temos também a Caritas, a IPAGRE, a Rede PIX Brasil, a Interredes. Podíamos citar até que nós trabalhamos juntos com a Organização Pan-Americana de Saúde na elaboração das vitrines do conhecimento, onde você tem na BVS, na Biblioteca Virtual de Saúde, na aba específica DMTCI, Medicina Tradicional Complementar Integrativa, mais de um milhão e meio de artigos disponíveis lá, e que isso, de certa forma, está meio que esquecido, pouco acessado, e que a gente precisa tornar isso mais presente. Mas, além disso, nós temos vários projetos, e aqui são alguns, estão faltando outros, infelizmente, é falha minha. O Labese, que está aqui, a Lúcia, da UFSC, mas que também representa a Federal do Paraná, o Unicinos e tantas outras universidades que compõem essa rede. Por exemplo, então daqui, do Labese, quem faz parte do Labese aqui? Vejam vocês, tem um grupo já significativo, a Solange também faz parte, Paraná e Santa Catarina, porque ela mora em dois lugares ao mesmo tempo. Ela assistiu muito Jornal das Estrelas, o Spock lá, transmutava de um lar para o outro. Então, a Rede PIX Santa Catarina, a Rede PIX Brasil, a ideia SUS da Fiocruz, a Forma PIX, que é uma plataforma hoje que está desenvolvendo um projeto fantástico para estabelecer currículos mínimos, que está na Federal Fluminense, a Farmácia Viva Itinerante, do grande mestre, o Alessio, com o apoio da Viviane, do padre Pedro, do César, o Observa PIX, da Fiocruz, o projeto Amanhecer do Hospital Universitário, que a gente não pode esquecer, que é importantíssimo, o projeto do Instituto Federal Catarinense, o Grupo de Estudo em Agricologia da UDESC, Larges, o NEPIC, o Núcleo de Estudos de Pessoas Idosas do IFSC, lá de Balneária, e assim vai. Existem outros, tantos processos em andamento de articulação para a gente poder dar a densidade suficiente e necessária para construir, de fato, essa rede que dá sustentação para todos os atores. Isso é fundamental. Quem está aqui nessa sala, e a Karen sempre briga comigo, e tem brigado desde o início, desde o início que a gente começou essa relação, porque ela diz assim, tem que ter o logotipo, tem que ter a fotografia lá, gente, tem que ter o logotipo, vinculando uma coisa à outra, porque nós nos reforçamos nesse processo. Porque falar em PIX é sempre uma luta contra um convencional, é sempre uma ideia hegemônica tentando oprimir uma solução que pode trazer benefícios monstruosos, significativos para a maioria da população. Então, olhar e criar essa rede e referenciar essa rede, ela é fundamental. temos que ter essa consciência e sempre botar isso funcionando e rodando nas nossas páginas onde a gente faça a gestão. Apoiar os municípios na implantação das farmácias vivas tipo 1. Está lá com o objetivo também. E aí, a estratégia que a gente utilizou e vai utilizar nesse processo, ele envolve basicamente a sensibilização e a informação para prescritores. Então, o doutor César, que aí está, ou estava, deve ter ido no banheiro, o César, que aí está, ele vai contribuir, já tem o compromisso dele, para quê? Para que se estabeleça formação para médicos, de médico para médico, estabelecendo uma mesma linha de status social, porque na sociologia se trabalha essa questão de status social, em que você passa a informação diretamente de um para o outro. o trabalho de sensibilizar e orientar a população para a retomada e a seita das plantas medicinais como instrumento de promoção da saúde. E, para isso, nós temos vários instrumentos. Mais que instrumentos, nós temos gente que vive isso, sente isso, cheira isso, dorme isso, tipo Viviane e Alessio e tantos outros que aqui estão. ter pessoal qualificado para os processos envolvidos na recepção da matéria-prima, na análise de qualidade, na manipulação, na embalagem, do modo a ter garantida a qualidade da planta, da droga vegetal ou fitoterápico. Então, não basta você ter uma farmácia tipo 1, você tem que ter um processo que vai trazer essa segurança para dentro da própria farmácia, dentro do próprio SUS. E estão aí as pessoas da farmácia que sabem mais do que é sobre esse assunto. Além disso, nós temos toda uma logística envolvida com digitais de seleção de fornecedores, local adequado para as etapas de recebimento, análise de qualidade e assim vai. Minimizar efeitos orçamentários sobre os municípios e maximizar os resultados entre a dispensação comercial e da farmácia viva. Nós temos poucos estudos hoje que indicam claramente quanto você ganha quando você troca a droga, a medicação convencional em relação à droga vegetal. Existem estudos esporádicos, mas geralmente está concentrado na mão de um ou de outro e não dá um olhar mais ampliado, necessário nesse mundo, nessa diversidade. Então, considerar produzir novas pesquisas é fundamental. Inclusive, nessa semana que passou, tem um pessoal da ONU Chapecó que já vai estar orientando alguns acadêmicos do mestrado para trabalhar nessa linha, por exemplo, em diversos municípios do Estado. Então, são coisas que estão acontecendo. Lá no Sul, com o mestrado também de vocês, ou orientações de TCC, alguma coisa assim, quem sabe vocês não possam, em todos os lugares, não possam contribuir nessa direção também. Para que? Quando você chega no município, você diga assim, a redução mínima é de X%. Mas hoje, ninguém sabe dizer isso. Nem aproximativa não dá. Dá para dizer que lá em 2012, eu testo em uma orientação lá, diz que em 30%, cai em 30% a dispensação de medicamentos com estresse, de fadiga, a dispensação de estresse, fadiga, alguma coisa assim. Eu sei que cai em 30%, não me venho agora, em 30% a dispensação quando você começa a aplicar as PICs, por exemplo. Então, se você tem hoje uma referência lá de 2012, que você tem que resgatar porque originalmente você não acha muita coisa, é um problema. Nós precisamos produzir conhecimento nessa área. E quando você começa a entrar nessa lógica de plantas medicinais que é o centro gravitacional das PICs, vamos falar o português bem claro, hoje você tem 29 práticas integrativas no SUS, mas a que move recursos, que move muita gente até suprimindo tantas terapias maravilhosas, como, por exemplo, a biodança, como a TCI e tantas outras que são maravilhosas, mas que acabam, às vezes, num segundo, terceiro plano e a gente acaba não reconhecendo. Então, quando a gente começa a falar em plantas medicinais, lá na FECEL, na fazenda experimental lá do CEL, aqui em seu sã, adeus aqui em seu sã, trabalha, trabalha, fala lá, já começaram as obras de terraplanagem, lá o prefeito de Guatambu já terraplanou, boa parte lá está preparado e já tem um relógio biológico sendo construído lá para poder começar a produção, capacitação de mudas certificadas para distribuir para os municípios. Então, essa lógica, ela tem um exemplo que está sendo feito, o recurso que está sendo feito, mas nada impede que a Unisul, que a Unesc, que e tantas outras universidades possam passar a contribuir nesse processo. Esse diálogo é importante, é necessário expandir para fortalecer esse trabalho. então, é provável que o Alessio e o Viviane vão passar muitas vezes por lá dando palestra para os acadêmicos, para o pessoal das comunidades, por exemplo. Promover encontros técnicos, científicos e itinerantes. Quando eu falei de polos, quando eu falo de polos, núcleos, era esse desenho que nós pensávamos lá em 2017. seriam mais ou menos essas as regiões onde nós teríamos esses núcleos. Então, essa é uma informação antiga, mais forte, que permanece até hoje. Então, no sul do estado, o núcleo do sul do estado. Da Grande Florianópolis, o núcleo, cadê? O núcleo da Grande Florianópolis. Para que esses parceiros, eles assumam papéis ativos nesse processo para que o observatório faça o papel de observatório mesmo. E os atores envolvidos, eles têm subsídios para poder desenvolver as suas atividades e possam promover o seu melhor nesse espaço. Então, essa não é uma terceirização, mas é uma parceria. essa construção coletiva passa por distribuir boa parte dessas responsabilidades ou dessas parcerias mesmo. Está bom? Então, esse é o desenho para os polos onde a gente pretende executar as capacitações, onde se pretende construir o dia a dia da orientação para cada um dos municípios. Aí, resta lembrar que, na última semana, 15 dias agora, eu estive lá no sul do estado na reunião com os secretários de saúde da região carbonífera. Antes, eu estive em Tubarão e na ANREC. E, na semana passada, na sexta-feira de manhã, nós tivemos a reunião com o pessoal do extremo sul, a UNESC, a MESC, isso aí. E, lá, houve a sinalização bem clara da ansiedade deles de querer fazer essa coisa acontecer. Mas, como a própria Kissi já trouxe em alguns momentos, e todos nós, de certa forma, concordamos, nós não somos unipresentes, então precisamos desses parceiros para fazer as coisas acontecerem também. É um exemplo das demandas que poderão vir em termos de capacitação, de contribuição, que é um dos objetivos do próprio observatório, em levar oficinas, capacitar, habilitar. É evidente que existem informações que o observatório nunca vai conseguir atender, mas, pelo menos, pode orientar. Por exemplo, a biodança são três anos de formação. Quatro anos, não é? Quatro anos, tá. Existem outras formações que são mais longas, que são formações que é uma vida inteira. Então, não é um observatório que vai resolver o problema de quem quer ser um terapeuta de alguma área, muito pelo contrário. As próprias plantas medicinais, eu olho para a Viva, eu olho para a Leste aqui, que são minhas referências, eu olho para os dois e digo assim, eles estão aprendendo até hoje. E todo dia sai um artigo científico novo dizendo alguma coisa sobre alguma planta. E vocês da farmácia sabem disso também. Então, aprender é sempre, e a gente não vai, não tem e não quer dizer que a gente vai atender tudo isso. Feitas essas considerações iniciais em relação ao que foi feito e quais, em termos de relatório de execução, deixa eu até voltar um pouco. Onde nós já temos polo, é importante dizer isso, instalado, funcionando, o sul do estado, a grande Florianópolis, o Vale de Itajaí, que já estão funcionando, funcionais. Nós temos o Alto Vale e também o Rio do Peixe. E o extremo oeste, extremo oeste, que no caso é onde nós estamos lá, a gente entende que a gente acaba fazendo esse trabalho. então falta pouco para a gente fechar o estado em termos de núcleos, mas nós vamos chegar a isso, creio eu, no primeiro trimestre desse ano, a gente consiga fechar isso. E aí nós temos, de fato, uma capacidade operacional, logística, muito simples, muito objetiva, que desobriga o DESC, por exemplo, de gastar com deslocamento, com terceirizados, com contratação de transporte, uma série de coisas que às vezes custa caro e tira recursos de onde mais precisava. Aí passamos para 2022. Já antecipando, uma das ações que a gente tinha discutido já há algum tempo, e estava numa proposta de trabalho inicial, foi discutida e colocada disponibilizado no grupo, falava justamente dessa questão da logística. Então, transporte e hospedagem, capacidade estagiária e bolsistas para darem suporte administrativo nos registros para transporte e hospedagem, não são eles que vão lançar no sistema, porque eles não têm acesso, mas eles têm que deixar tudo pronto para que, quem vai fazer isso, porque hoje em dia você depende daqui se você não vai preencher o formulário hoje. É desumano, de certa forma. tem quantas turmas, quantos projetos e não está correto. Então, nós temos que, se temos bolsistas e temos estagiários, nós temos que usar esse material humano para eles aprenderem que tem que trabalhar para chegar a algum lugar. Aquisição de insumos para a produção de mundos de sementes. Então, toda essa logística passa por esse processo. Contratação de profissional com experiência na agricultura, para serviços gerais lá na FECEL, e assim vai. Se você quer um horto, você tem que ter alguém que vai cuidar desse horto. Não pode ficar pensando que o aluno vai lá fazer esse cuidado. Não tem como. Então, tem que ter alguém. Apresentar os primeiros resultados no mapeamento das PICs no Estado, considerando essa nova estratégia de coleta, penso que antes do final do primeiro semestre é impossível. Nós não temos como ter tudo isso sistematizado. Acho bem complicado. Análise e produção de relatórios, de artigos, a partir dos dados da pesquisa, realização do primeiro seminário estadual do CEPICS, e aí envolvendo, de fato, desde a parte popular, vou colocar assim, do conhecimento popular, dos saberes e práticas tradicionais, perpassando também pela parte da acadêmica, a apresentação de trabalhos, de pesquisas, de um modo geral, e dentro desse processo você construir toda essa discussão. A produção de 5 mil mudas de plantas medicinais certificadas para os municípios. Nós temos que planejar essa produção, nós temos que iniciar a instalação desse horto concretamente, preparar esses espaços, metodologias, que a gente vai ter que dar conta, porque cada planta tem o seu ciclo, a sua funcionalidade e o seu manejo. Então, a gente precisa ter metodologias e a gente é apta a tocar esse processo. Então, para esse ano, numa estimativa bem positiva, a gente começar, de fato, a iniciar esse plantio de mudas e matrizes para a produção de sementes e distribuir... Eu já estou em 2022, gurião. Boa, boa, gostei dessa. Você sabe que eu, suando do jeito que estou, ia ser uma boa, ia perder uns quilos fazendo isso. Com certeza. Então, nós temos, para além disso, a questão de capacitação. e essa capacitação, ela envolve, numa estimativa também, a habilitação e capacitação de 2 mil profissionais no SUS hoje, para esse ano que vem. E sensibilizar outros 1.600 minimamente, presencialmente. Isso se é uma nova variante permitir. E profissionais e comunidade em geral. Então, a realização dos seminários que estão faltando ocorrer... Deixa eu ver se tem a luzinha aqui. Tá. Aqui ocorreu, toda essa parte ocorreu. Onde não ocorreu os seminários, toda essa parte do Planalto para o litoral. Falta ocorrer os seminários. Então, nós temos hoje demanda, no mínimo, para seis seminários para se desenvolver nesse ano ainda. Nesse ano ainda, 2022. Então, considerem que, quando foi projetado esse quantitativo, já considera essas execuções aqui. Em termos de capacitações, a gestão das PICs no município, continuar com isso, com o curso, para fechar o Estado. Seminários regionais de sensibilização, eu coloquei no mínimo oito. Talvez a gente consiga ajustar para seis, para sobrar dinheiro para outros cursos. ser terapeuta, que é uma estratégia de produzir sensibilidade, maturidade, despertar as vocações e a ética do ser terapeuta mesmo, antes de adentrar qualquer tipo de formação. dentro do percurso didático-pedagógico, estabeleceu-se como um pré-requisito para participar dos outros cursos, porque, por histórico, nós temos muitos cursos que são ofertados hoje, até mesmo pelo governo, pelos governos, e que boa parte dos profissionais não conseguem aplicar. Se você entrar em uma sala hoje com enfermeiros dos municípios e perguntar para eles quem fez o curso tal, quase todo mundo fez, quem aplica um, e olha lá, mas esse um não dependeu do curso para estar lá. Ele já tinha um outro conhecimento nesse processo. Então, observe que nós carecemos hoje de uma estratégia de formação para esse profissional. E essa estratégia passa realmente por uma fundamentação para calçar esse cara para que ele possa, de fato, chegar a alguma efetivação do seu trabalho. E aí nós temos um terceiro grupo que são praticamente as próprias capacitações em si que estão direcionadas mais para as técnicas, para as... para as questões terapêuticas mesmo, que são as plantas medicinais fitoterápicos, que aí entra desde a questão de formação de profissionais, de médicos, o reiki, a dança circular, a evanaria, que são questões hoje que são... que... dentro dos relatórios que a gente obteve como resposta foram as maiores demandas que nós tivemos até agora. Pode ser que isso seja dentro da região que a gente foi, que a gente trabalhou essa pesquisa. Mas tem uma coisa que faltou aqui nesse processo, que são as questões práticas, que a gente precisa trabalhar, que é fundamental. E aí nós tendemos, de fato, a trabalhar os currículos dentro desses cursos aqui para estender realmente um pouco mais essa situação, para ter essa parte prática mesmo. Está bom? Então, se for pensar em orçamento, proporcionar logística, isso todo um... isso aqui é só um espelhamento do resultado, do DRE, do demonstrativo de resultado de todo o estudo. nós temos R$ 34 mil que são direcionados para a logística. Apresentar os primeiros resultados vai ser planilha eletrônica, vai dependendo dos nossos esforços pessoais, produção de mudas, capacitar os profissionais e sensibilizar. Então, o total previsto para esse ano é de R$ 200 mil. O cronograma desse processo, ele começa em março, porque logo que o dinheiro for... que o que sobrou, que houve de sobra, porque não conseguimos tempo hábil para executar nesse curto período, ou que os processos licitatórios acabaram segurando, logo que o dinheiro retorna, já é necessário que a própria UDESC já faça o pedido de retorno. O padre Pedro já mobilizou a assessoria dele para ajudar junto à Casa Civil para esse retorno. Então, juntando a emenda desse ano, mais o que sobrou, provavelmente o retorno desse dinheiro é para março. Março, na verdade, a gente poderia, o retorno possível é fevereiro, com uma retomada das atividades em março. Então, aí nós teríamos cinco etapas, cinco eixos de trabalho. Um é a questão do logística, que ele é perene, ao longo de todo o processo. a questão de elaborar os relatórios de resultados do mapeamento depende justamente desse retorno dos municípios. Então, há um trabalho prévio de enviar pela nova estratégia, mas o trabalho dos dados começa lá por julho. A produção das mudas, desde o planejamento da produção, começa já em março. Capacitar os profissionais em março e sensibilizar a partir de abril, maio e junho, para finalizar essa etapa de formação, pelo menos nesse período. Veja, é uma apresentação de resultados bem simples, não tem nada muito complexo, mas é o que nós temos hoje em função de todo o período que a gente viveu. De pandemia, de reinício das atividades, de desconhecer boa parte de todos os processos que nós tínhamos que desenvolver. Então, tudo foi novo para todos nós, de certa forma, pela magnitude, tudo foi novo. Tudo teve que ser criado, tudo teve que ser pensado uma primeira vez. Então, a partir dessa dinâmica é que nós temos hoje esse tipo de condução, vamos colocar assim. É evidente que tudo isso que está aqui é um esboço. Tem que ficar bem claro isso. Porque depende do retorno do dinheiro a tempo, depende do volume de dinheiro que chegue no valor que se espera, que as coisas fluam naturalmente. Então, a gente pensa que isso deva ocorrer, sendo bem positivo, deva ocorrer, e que nós vamos poder executar tudo isso contando com vocês nessa parceria. Mais do que importante isso. Está bom? Perguntas? Alguma dúvida? Por enquanto, nada? Posso perguntar eu? A primeira pergunta que eu faço eu vou fazer para a Lúcia. Já vou botar a Lúcia no paredão. Ô, Lúcia, querida, no bom sentido, você sabe que isso mora no meu coração e você tem uma luta histórica dentro da enfermagem para fazer as coisas acontecer. e dentro do Labese do segundo Sul PIX, que foi promovido e coordenado por ti, a gente sabe das dificuldades que foram executar um seminário como o Sul PIX, com o volume de trabalho que foi feito nesse período. O desafio que eu lhe passo é como o Labese pode construir essa parceria com o observatório para que fortaleça as posições que vocês tenham dentro da UFSC, mas não só dentro da UFSC, que fortaleça o observatório também, numa troca, que parceria é isso. Tem que ser bom para o DESC, o DESC tem que ganhar visibilidade com isso, a UFSC tem que ganhar, a Unisul, e assim vai, todos precisam. Então, o desafio é esse hoje. Como é que a Cruzeiro do Sul, como é que Senac, como é que qualquer instituição hoje, pública ou privada, ela pode ganhar nesse processo, porque nós temos que nos fortalecer conjuntamente. Essa é a minha maior, o maior dó que eu tenho hoje, a maior dor que eu tenho é nesse sentido. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, uma honra pactuar com vocês esse momento quando o Elvis apresenta o resultado de um trabalho brilhante que a pandemia não conseguiu apagar. Ela não conseguiu diminuir, talvez diminuir um pouco a intensidade, a quantidade de atividades, mas não apagou a ideia, não apagou a vontade dos profissionais de melhorar aquilo que está em seu entorno. Com relação a essa parceria, a gente vem pensando nisso há bastante tempo, quero dizer que eu penso. Já conversei com a Gisele, com a Karen, que estão aqui, que foram as grandes parceiras no Supix, no Labese também, a Solange também está aqui, que a gente sabe o quanto foi difícil, mas a gente conseguiu. Foi uma surpresa muito grande. E, claro, nós tivemos outros companheiros que não estão aqui, que também participaram. E foi uma surpresa pelo número de pessoas que a gente teve naquele evento. com relação, voltando agora, à parceria, essa semana eu comecei a fazer a documentação para fazer um acordo de cooperação técnica com a Unicinos. Isso facilita muito o trabalho da gente, até para a oferta de disciplina, que nós já ofertamos uma com a Unicinos. Facilita muito a coisa. Eu acho que o caminho é esse, Alves. São os acordos de cooperação técnica, que não tem lá várias coisas para preencher. Comecei a preencher agora. Eu acho que é por aí. E a gente está muito aberto. Quando eu chamei primeiro a Gisele, depois veio a Karen, tem a professora Lígia, a professora Rosane, que começamos a trazer o Labese aqui para Santa Catarina, ela logo falou de vocês, do Elvis, da Csiozan e do trabalho do observatório, porque tudo que a gente tinha pensado para o Labese, vocês já estavam fazendo. Lembra, não, Gisele? Um dia ela olhou e disse, mas isso já tem. Eu disse, ah, Jesus amado. Então, o que a gente tem que fazer? Unir os esforços, as parcerias, e a gente está bem aberto para isso tudo. Está bom? Obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos. Vou fazer outra provocação. E não adianta se colocar para baixo da cadeira. Acho que todo mundo tem o direito de falar e participar disso, porque é um momento realmente de troca. Jainé, estou olhando para ti. Queria que você se apresentasse rapidamente para o grupo e falasse o que te motivou a estar aqui hoje e o que você espera como desafio dentro da tua atividade hoje. O que você pode contribuir nisso? Por favor. Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer ao Elvis pelo convite para a gente poder ter esse espaço de troca também. Eu sou enfermeira também, trabalho no município de São José e estou vinculada também à Comissão de Integração e Ensino e Serviço da Grande Florianópolis. Então, hoje, estou na função da articulação da CIES e estou aqui para compreender melhor esse processo justamente para trazer, por meio da educação permanente, a formação para esses profissionais da região. é uma maneira de a gente juntar a questão da educação permanente com o observatório. E hoje, também faço parte de um grupo junto com a Jéssica, Maria José, que está iniciando o processo de implantação das PICs em São José também. Então, nós estamos aqui também para nos ofertar, vamos dizer assim, enquanto parceiras nessa construção tanto do observatório quanto das questões da educação permanente também, espero que a gente possa contribuir de alguma maneira. eu só conheci ela por telefone e pensei que ela tivesse uns 2 metros de altura. Eu já falei isso para ela, eu já falei isso para ela, estou falando para todos agora, mas que ela fala bem a bichinha, ela é firme no que fala, é sinal que tem compromisso com a coisa. Geralmente, toda baixinha é invocada, mas ela é firme no que ela faz, isso é importante, não é que sim, é contigo também. Daniel, Unisul, o que pode fazer nesse negócio? Sabe dizer? Então diga. Feliz de poder continuar participando do observatório, a Unisul, a Natrologia, as entidades que eu represento, o nosso próprio periódico, que é o único periódico indexado na área de PIX do Brasil. Podemos pensar algumas coisas no âmbito da pesquisa, como tem muita facilidade com dados quantitativos, podemos ajudar nessas questões da tabulação dos dados, enquanto o corpo docente da Natrologia, o curso já existe há 23 anos, então também temos bastante capacidade instalada de profissionais para facilitar, para ajudar nas capacitações. e muito feliz de poder continuar contribuindo, que acho que as PIX é um universo muito grande, do mesmo jeito que a gente tem o modelo médico dominante, que a gente tem o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, o fonodiólogo, todos os profissionais, esse nosso outro paradigma, mais vitalista, também é um emaranhado de profissionais, e que possam todos conviver em harmonia, que temos princípios parecidos, a visão integral do ser, do ser humano, essa abordagem mais singular, trabalhando essa integralidade, os recursos da natureza, então fico pensando assim como o sonho, porque não também ter integrado tanto ao modelo biomédico, mas também integrado o centro de PICS, que você tenha um homeopata, médico concursado, do mesmo jeito que um musicoterapeuta, um fisioterapeuta acupunturista, um enfermeiro antroposófico, um naturólogo, todos eles, e que na verdade, como você disse, as PICS são um universo, e a gente precisa unir essas forças porque são muitas forças contras, não é só a indústria farmacêutica, é a indústria é o complexo médico-hospitalar que está por trás, e não ficar só pensando nessas diferenças das corporações, dessas tentativas de exclusividade profissionais das PICS, e sim que saber que olha quanto o universo tem para muita gente. Então é isso. Legal, Daniel. eu vou fazer mais uma provocação aí entre todos os atores que estão aqui. O que impede diante dessas visões que vocês têm daqui a pouco essa rede se espraiar, por exemplo, o UFSC, o Unisul, o Unesc, o observatório, ele observa, ele orienta nesses processos, não impede que a Cruzeiro do Sul daqui a pouco esteja vinculada com, sei lá, a Unesc, por exemplo, o Unisul. Essa é uma relação que se estabelece. Nós conhecemos esse, nós vamos olhar o território e vamos, de certa forma, referenciar. Existe isso. Univale. Está escondidinha aqui a Marcela? Temos a Univale aqui também. Então é importante, vou fazer a referência aqui. Está bom? Então não é porque o observatório ganhou visibilidade que ele quer ofuscar qualquer outro, longe disso. O processo é por vocês, com vocês. Não tem nada nosso e nosso, não existe isso. Marcela, vou te provocar então. Está preparada? De surpresa? Então vou te dar uma folga ou você fala. Fala depois? Então fala agora. O que você acha que a Univale pode fazer para nós? Bom, gente, boa tarde. Eu acho que, assim como todos, a gente tem a expectativa de estar se fortalecendo e aquilo que tiver ao nosso alcance a gente vai estar disposto a fazer, seja na área da extensão, da pesquisa, observando, atuando. Então, eu acho que, a partir do momento que os núcleos estiverem bem estabelecidos, que já é esse momento que a gente já está passando, a gente consegue estabelecer as diretrizes e também estipular aquilo que cada um pode fazer de melhor para estar colaborando. Me coloco inteiramente à disposição e em nome da instituição também. Porque existe o seguinte, à medida que você estabelece essas relações, essas redes, você começa a fazer uma discussão mais acadêmica ou menos, ou mais popular, dependendo da vocação dos membros dessa rede. Mas o importante é que vocês desenvolvam estratégias, metodologias para que isso funcione. Para que, de fato, quando a Marcela diz que cada um possa ofertar o seu melhor, vocês consigam estartar esse processo dentro da dinâmica de vocês. O que é o meu melhor nesse processo e como é que eu faço para isso prosperar? Então, dentro do observatório, o melhor do observatório não é capacitar. O melhor do observatório é política pública. Implantar as PICs no município, dar apoio para criar as políticas municipais, isso é o melhor do observatório. É dar visibilidade às ações de vocês. A Associação Catarinense de Bildança, para que ela tenha visibilidade, ajuda a ter visibilidade, porque elas têm uma formação científica, apurada, ajustada, que merece respeito. Então, existe uma formação integrada. A Yorveda, que a Júlia está aí, gente para isso só temos que ter estratégia nesse processo. Como eu falei da Bildança, eu quero escutar o que a Eliane, que é presidente da associação, a Luciane, perdão, desculpe, o que a Luciane pensa nesse processo em termos de parceria e como a gente pode se ajudar nisso. Boa tarde. A associação está disponível realmente para trabalhar na parceria, para a divulgação, não só da Bildança, como de todas as PICs, que, infelizmente, ainda é de muito pouco conhecimento. O trabalho é muito forte, mas a gente precisa de muito mais parceria para aumentar, para que todos possam se beneficiar dessa maravilha que são as práticas integrativas. Obrigado. Agora eu vou para o sul do Estado, lá para a Unesc. Chegou, hein? Demorou, mas chegou. Eu começo por aqui ou por ali? Eu já sabia que ia acontecer isso. Eu sabia, porque, assim, existe uma confusão nesse processo, porque uma é coordenadora do curso e a outra é presidente de uma associação. Não é ainda? Não, ainda não. Está bom. Mas vai chegar. Mas as duas trabalham muito bem juntas. Na verdade, não é só elas, ou o grupo. Me chamou muita atenção, e eu tenho que fazer um bom parênteses aqui. Existe um grupo bonito que trabalha feito um reloginho com harmonia, com amorosidade. E isso eu percebi nesse grupo. Muito legal. Agora eu quero saber. Se bota a corda no pescoço. Pode falar. Então, nós temos um grupo... Boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Silvia. Como a Avis falou, nós temos um grupo já bem estabelecido que trabalha de longa data com plantas medicinais. Dentro da Unesca, a gente tem um trabalho também forte com práticas integrativas, mas, para nossa surpresa, cada um trabalhando no seu cantinho, ninguém trabalhando juntos. Estamos agora agregando todo mundo para montar o nosso núcleo dentro da universidade, que a gente acha importante trabalharmos todos juntos, todas as áreas da saúde lá trabalhando juntos. Outra coisa que, para a gente, é uma felicidade falar, e como coordenadora de curso eu fico mais feliz ainda, é que nós vamos ter uma disciplina de núcleo comum da saúde, de práticas integrativas. Então, é muito legal isso. A gente tem, então, essa disciplina que vai ser de núcleo comum. Todos os cursos da área da saúde vão ter essa disciplina já curricular para já sair com uma formação mínima conhecendo as práticas integrativas. para a gente é só um início, que, na verdade, é uma continuação, mas é o início de uma estruturação do serviço. A Flávia, a Carla e a Marília são colegas, parceiras, e têm ajudado a gente nesse sentido. Amanhã de manhã a gente tem uma reunião com a Secretaria Municipal de Saúde para dar continuidade naquele nosso trabalho. Nós estamos lá dentro da prefeitura já tentando trabalhar junto para estabelecer também as práticas junto com os profissionais de saúde. Então, a gente está em um trabalho em várias vertentes e tentando estabelecer dentro do município e dentro da universidade todo esse trabalho que a gente acha que é tão bonito. A gente é farmacêutica, mas a gente acredita muito nas PICS. Então, boa tarde, pessoal. É isso. A gente está tentando... A gente está começando. Na verdade, a gente já tem a parte da FITO bem estabelecida há algum tempo, junto com a Pastoral da Saúde. E não só em Criciúma, mas em outros municípios da região, né, Silvia? E agora a ideia é implantar no município. E o observatório veio num momento bem legal, bem importante para nós. E a gente está aí à disposição para ajudar no que for preciso. Enfim, estamos juntos. Deixa eu te contar. Vou passar uma novidade para vocês. Hoje de manhã eu recebi o relatório porque eles apresentaram os resultados das PICS em Criciúma. Ontem, né? E aí eu recebi o relatório. Vocês têm esse relatório também ou não? Amanhã? Eu passo para vocês terem um spoiler hoje. Porque, assim, todos os municípios, de alguma forma, onde a gente passou, a gente construiu parcerias, diálogos. Porque eu estou preocupado com a enfermeira lá no Pósito de Saúde. Estou preocupado com a Gisele dentro da CES hoje. Estou preocupado com todos, de um modo geral, para que todo o esforço que cada um tem empreendido nesse processo seja validado de alguma forma. Nós não podemos agir de forma concorrente. Então, apoiar o outro significa se apoiar também. Então, observe. Desde a fala da Lúcia, passando por aqui, acabando na Unesc, e outras instituições que não estão aqui presentes, todas elas contribuíram, de alguma forma, para que reforçar esse processo. Então, o Observatório, basicamente, é isso. Dá força para vocês, para nós. O Observatório existe a partir de vocês também, para nós. E é muito bonito ver que, aqui, se o Sanker de Tonício desde o início, a UDESC apoiou esse trabalho, está apoiando, e que as coisas vão acontecer de uma maneira natural e de reforço mútuo. Em nenhum momento, o padre Pedro pediu para nós que bandeira era tal partido, tal município. Eu não pedi, nem sei que partido é São José. Criciúme, eu sei que vai ser até candidato a deputado estadual, o secretário de saúde lá. E assim vai. Mas isso não me interessa. Me interessa que o município tenha esse ganho. Isso interessa, que as pessoas passem a acreditar nas PICs para que isso cresça, prospere. Então, se imbuam dessa condição para fazer esse enfrentamento, para fazer essa luta. E saibam que vocês não estão sozinhos nisso. Esse é fundamental. Então, tem a UDESC, tem a pessoa da professora Kisio San, tem o Elvis, tem a Julie, tem a Iselda, tem a Solange, tem a Karen, que eu não vou esquecer agora, não é, Karen? Eu já estava esquecendo. E tem a Gisele, e tem a Mari, e tem os bolsistas, e tem todo o resto. Então, tudo isso é amor construído a muitas mãos. Então, por isso, convido vocês realmente a abraçar a causa para a gente construir essa diferença. Está bom? Diante de tudo isso, alguma pergunta? Ótimo. Na verdade, não é uma pergunta, mas é uma referência ao que o Observatório representa para mim e para nós, enquanto facilitadores, e acho que todos aqueles que desenvolvem alguma PIX, que é esse lugar de anfitriar o conflito. Porque, quando a gente fala de conflito, a gente ouve essa palavra já que é correr da história. Mas o Observatório vem e ele simplesmente recebe todas as vozes, todos os fazeres, todas essas ações. E aí, é nesse processo de proximidade que a gente vai entendendo que estamos fazendo coisas muito semelhantes. Queremos chegar no mesmo lugar. E esse lugar, que é muito sensível, mas ele é muito rico, a gente vai percebendo que ele é extremamente nutridor. Quando a gente vê, por exemplo, o que vocês conquistaram, ai, que alegria que me dá. porque cada um dentro desse processo que conquista um espaço e que traz qualidade de vida, qualidade realmente de existir. Gente, aquela mandala que você mostrou agora há pouco naquele slide é a representação de tudo o que está sendo. Cada um a seu tempo, na hora de medrar, na hora de surgir, sabe, de germinar. E é isso que a gente está fazendo. Nós estamos plantando sementes e hoje, Elvis, lá em 2019, quando você se reuniu primeiramente conosco e disse, gente, a gente vai falar agora com pessoas que ainda não conhecem muito sobre as PICs e elas estão um pouco assustadas, porque há sempre uma questão de um território que está sendo ocupado e outro que pode ser perdido. Nós não estamos aqui para ocupar lugar de ninguém. Existe um lugar a ser ocupado, ele é nosso. E é com paridade, é cada um do lado do outro fazendo esse processo. Então, hoje, eu vejo aquela mandala muito bem construída e fico honrada de estar aqui desde esse momento ali. Obrigada a todos. Eu honro cada um de vocês nesses movimentos. Muito especial. Mas eu não vou deixar alguém fugir dessa conversa sem falar. É tu mesmo. Bonitão. Vem a cá, Alessio. Eu vou tirar a minha máscara para ficar mais bonito do que eu sou, tá? Eu acho. Mostrar a minha beleza. Então, quando eu vim para essa reunião, eu pensei que era uma turma de bicho grilo, uma reunião anarquista. Anarquista. Mas eu vim com um grupo muito coeso e um grupo muito lindo. Que família bonita a gente tem nas PIX, né? Eu acho que a uma família mais bonita planetária é a família das PIX. Com certeza é. Com certeza é a família mais bonita planetária. Então, fazer parte dessa família planetária é um prazer incrível. Prazer incrível. Elvio, eu queria te parabenizar pela maneira didática, alegre, descontraída, e também firme nas coisas que tu fala. Olha, pra mim, nunca assisti uma palestra tão gostosa. Cheguei a dormir um pouquinho no começo, que eu tô com sono, que dormi... Pai de Pedro saiu lá de casa muito tarde ontem, fui dormir tarde, né? E tomei muito vinho, e aí... Tá com sono. Mas todo velhinho também, depois do almoço, dá sono, né? Mas, assim, uma maneira muito alegre, muito gostosa de te assistir. E, sei, eu tô me apaixonando por ti. E queria dizer assim, tu falasse ali das 7 mil mudas, certificado, né? Então, a gente aprovou um projeto aqui na Assembleia, a criação do Bancos de Muda e Semente. foi aprovado na Assembleia, e falta agora regulamentar esse projeto. Porque, quando fala assim, certificada, já é um susto. É muito difícil de produzir muda certificada. O ideal seria isso, muito difícil. E uma coisa que eu sonho ainda é que, na Secretaria do Estado da Saúde, tem uma gerência das PICs na Secretaria. Que fosse criada uma gerência das PICs. Já tem? Ah, tu és a coisa? Oh, mas que bom! Porque antes a gente tinha uma gerência de planta medicinal, e foi extinta, né? E a gerência de coisas. E isso é muito bom porque um município grande poderia ter essa gerência também. Essa gerência com o cargo comissionado para as pessoas trabalharem para fortificar esse grande movimento. Já não digo município pequeno que não tenha estrutura de criar uma gerência, né? Mas é muito bom isso aí. Então, eu acho que o movimento de farmácia viva que a gente tem junto ao Padre Pedro é um movimento que a gente já está agendando para o ano que vem. Nós terminamos a pandemia com 40 municípios querendo que a gente fosse lá. Então, eles ficam tudo animados quando a gente vai e já estamos também montando a agência, montando a agenda para o ano que vem também. A gente se coloca, né, Padre Pedro, à disposição de vocês como animador desse processo. Nós levamos as plantas de uma maneira bem lúdica, bem didática, bem descontraída também. E somando o saber popular e o saber científico. E a vantagem das plantas medicinais é que a gente pega todas as etnias, pega todas as idades. Criancinha do prézinho adora cheirar as plantinhas, o pessoal da terceira idade adora, as universidades adoram, os indígenas adoram, os quilombolas adoram. Então, as plantas medicinais para mim é o grande caminho da animação das Pix. E coloco à disposição, junto com o Padre Pedro, para vocês precisarem da gente. Nós temos uma agenda bem cheia. E também a gente deve lembrar que ano que vem tem eleição e tem Copa do Mundo. Isso aí também, a gente tem que lembrar que isso vai atrapalhar um pouco também. Então, quero parabenizar esse grupo aí, essa família bonita. E, para mim, é prazeroso fazer parte disso aí. E queria falar do nome de uma pessoa que não foi citada aqui, que é o professor Fernando Helmer. o professor queria falar deles. Professor, ele é um amor de pessoa. O Fernando Helmer, que foi coordenador da Naturologia da Unisul. Quando se fala em Naturologia, se fala em um curso de Pix. Naturologia, para mim, é o curso de Pix, ideal de Naturologia. E a Naturologia da Unisul é referência no Brasil. Eu tive o prazer de ser professor da Unisul de Naturologia. E o professor Fernando Helmer é o maior especialista que nós temos no Brasil em Termalismo. E o Termalismo está vindo com tudo também. Não só na questão da saúde, do Termalismo social, mas também para a renda da agricultura familiar, o município, também a renda no turismo. O Termalismo, para mim, é um grande evento e a gente, provavelmente, vai ser o que vai vir com tudo nesse ano agora, que até foi um dos projetos contemplados agora, daqueles projetos sujos, o Termalismo. Mas eu queria lembrar mesmo a figura querida do professor Fernando Helmer. Obrigado, Alessio. Mas, é... Por favor. Não, é verdade. Mas ele não está mais na Unisul, agora ele está na aula. A questão é assim, por exemplo, no livro de Termalismo inscrito, ele foi escrito junto com o Daniel, eles são amigos, são lutadores, lutam na mesma trincheira. E o Fernando foi convidado, inclusive a Karen fez esse convite. E por isso até que a gente sabe que ele não podia estar presente aqui hoje. Então, existe todo um processo de articulação. Quem está aqui hoje é que, de fato, podia estar. Mas o grosso do pessoal está trabalhando, está envolvido nas suas rotinas. E essa questão é fundamental lembrar nomes. E também é fundamental não esquecer alguns nomes. E a gente, quando começa a citar nomes, geralmente a gente esquece de alguém. Isso é muito ruim. E, nesse sentido, eu digo assim, sintam-se abraçados todos que aqui não estão, porque não puderam estar. Zelda? Então, eu vou passar para a nossa coordenadora, pedagógica, que tem uma... Olha a responsa. Tu também? Ela vai produzir uma dinâmica conosco, porque ela é maravilhosa nesse tipo de trabalho. Então, eu peço que vocês sigam atentamente as instruções dessa moça. Ah, não vai fazer, não é? Tá, então vamos conversando mais dois minutos. Eu tenho papo para duas horas. Fala aí. Oi, Alessio. Então, no Estado, a gente implantou a referência técnica das práticas integrativas. Já é um processo que a gente começou em 2011. Então, a gente vem nesse processo de fortalecimento das práticas integrativas desde 2011, quando a gente começou as primeiras, vai para as palestras telesalude. Quando foi implantada a política estadual, agradeço muito ao padre Pedro pela iniciativa, isso deu muita força dentro da secretaria. Então, a partir disso, a gente implantou a referência técnica, hoje ela é dentro da diretoria da atenção primária. E, assim, com todo esse movimento, nós conseguimos montar um grupo condutor estadual. Então, Santa Catarina é o primeiro Estado brasileiro que tem um grupo estadual que pensa as políticas públicas hoje das práticas integrativas com 20 profissionais com formação em práticas integrativas. Eles representam uma regional. Então, a gente tem de dois a três membros. E o legal é que a gente buscou profissionais efetivos. A gente tem essa estabilidade hoje no Estado que muitos são seletistas e acabam ficando as piques naquele profissional. Ele sai e sai as piques junto. Então, a gente fez esse movimento como referência técnica. Eu fui buscando. Então, no sul tem a Marlene que está na Murel. No Planalto Norte tem a Ana Prade, a Célia e a Érica que são as referências. Na Serra tem a Melissa, a Rosane e a Kelly. Depois, a Grande Florianópolis tem a Michele e o Wilson. Vale Foz, o Tarcísio e a Fernanda. Faltou quem? Sul, Vale. Isso. E Meio Oeste, Meio Oeste e Serra, aí tem a Magda e a Solange e a Rose. Então, cada regional já tem esse grupo articulado com o CIES, com o COSEMES, buscando as parcerias com as universidades. Então, isso foi um movimento que começou agora em junho. Então, a gente vem fortalecendo. A parceria com o Observatório vem dando muita visibilidade para esse trabalho. Então, acho que vai uma soma de esforços. legal. Obrigado. Agora vamos à nossa animadora aqui. Então, como nós estamos num movimento bem interessante de fechamento de ciclos, nós estamos olhando para tudo que foi esse ano, já estamos, e a partir disso, formamos a nossa base para o ano que vem, eu preciso de um voluntário. Só um, gente, calma, só um. Não, pode ser uma também. Só um, só um. Um só é o suficiente. Então, Gi, o que você vai fazer? E aí, depois, cada qual vai seguir, siga o modelo, sabe? Tem uma coisa que eu gosto de reportar é que eu amo o que faço. E eu amo ser professora. Exatamente por isso, porque o professor, ele vai, ele forma todo um movimento. Quando fecha o ano, o que ele faz? ele entrega os seus pupilos para outro. Com muita dor no coração, mas ele entrega. Por quê? Porque já cumpriu a sua parte nesse trabalho. E dessa forma, então, que a gente possa olhar para as pics. E eu, além de ser professora, sou consteladora. E amo. para mim, para mim, é uma das terapias breves com o maior resultado. Então, o que nós vamos fazer nesse primeiro movimento? Eu vou passar o microfone para a Gi. E a Gi vai convidar alguém de vocês para fazer parte desse elo. Quando for convidar, diga por que você está convidando. pode ser que você vá convidar a Silvana e diga, Silvana, eu convido você para fazer parte desse elo. Você traga minimamente uma percepção sua. Silvana, você vai até lá, vai estender a mão, a Silvana vem e se coloca do seu lado. Ao fazer isso, você passa para ela o quê? O poder da fala. um dos nossos maiores instrumentos, que é o poder da argumentação. Eu digo o nome da pessoa e depois justificam ou justificam que você fala o nome? Não, você fala o nome primeiro, porque daí a pessoa já se conecta contigo e já recebe o livro no coração. Fica quietinha no coração. Então, eu quero convidar aqui o Sr. Sam. Por que eu quero convidar ela? Quando eu terminei o meu doutorado, o meu orientador me deu uma missão. Ele disse assim, vai atrás de uma professora chamada Kisiosan na Udesc. Ela vai te ajudar no caminho que você tem que fazer. Eu passei dois anos atrás dessa música. E aí, num belo dia, numa reunião, aparece aquela professora e eu disse, meu Deus, a professora Kisiosan. E é um doce de menina. Hoje a gente está fazendo bastante trabalho junto. Acho que é um fortalecimento do observatório e toda essa garra ela representa aí. Então, acho que eu segui certinho. A gente segue as regras do orientador. Obrigada. Aproveitando, o doutor Charles não está aqui, o Charles Tesser, que ele tinha uma reunião online agora que não podia faltar, mas ele disse que depois ele vai ver toda a nossa gravação. eu queria convidar todos, não dá? Então, eu vou convidar uma pessoa que há algum tempo eu já não via, que é o Juliano, que foi meu colega no Comitê de Ética da UDESC e que ele não falou muito ali, mas ele também desenvolve um trabalho muito legal com o PIX na fisioterapia. E é uma pessoa que eu tenho certeza que, a partir de agora, vai estar conosco, nos apoiando, não é, Juliano? Vai lá buscar ele. Vai lá buscar ele. Vai, tem que buscar ele. Ai, querido! Então, agora é outro. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou chamar uma pessoa que também reencontrei hoje, já que eu preencontrei que é o Daniel, que esteve aí junto da Saúde Coletiva lá no programa de posto também. Então, que a gente veio de lá e vai reencontrando as pessoas. Obrigado. Ah, meu Deus, agora está difícil. Eu vou chamar uma das pessoas que é responsável por eu estar aqui hoje. Karen Denez. Se não fosse ela, não existiria o curso de naturologia, não existiria, eu não estaria aqui e talvez eu seria outra coisa. boa tarde. Obrigada, querido. Betidão, Dani. Bom, então, eu vou convidar a professora Lúcia. Professora Lúcia, eu conheci presencialmente hoje, online, de muito tempo, em função em função desse trabalho que a gente estava comentando do Labese. E eu sou muito grata por fazer parte também desse grupo de trabalho de pesquisa do Labese aqui com a professora Lúcia. Obrigada. Eu vou chamar uma pessoa que eu já conhecia há mais de um ano, também pelo Labese, mas que eu conheço pessoalmente hoje. Vem cá, Elvis. Eu vou chamar. É um prazer imenso conhecê-lo. Então, por isso que eu o chamo aqui. Estou me botando uma sinuca, eu queria ser o último. Aí sobrava só um. Não sobrava nenhum. Aí todo mundo já tinha feito a corrente. Obrigado. Na verdade, obrigado a todos. Ter que escolher alguém nesse processo não é simples, mas eu vou fazer uma ponte aqui numa relação que eu tenho há mais tempo. Que eu conheço há, no mínimo, oito anos que eu trabalho com essa pessoa, conheço essa pessoa, e trabalhamos juntos por um período. E que, nos momentos difíceis, ela me ajudou bastante também. Então, tem que ter o reconhecimento. Não é, Julie? Venha cá. Ela desce até uma altura gordinha que tem problemas. Não, tem que ter lá em cima mesmo, cara. o que dizer, né? Acho que, se eu tivesse chamada antes de você, eu também chamaria você, mas já que você está aqui agora. Como aqui se falou, a gente gostaria de chamar todo mundo, né? Mas, sim, então, se abraçados, dizer que é um prazer estar aqui, que eu também só estou aqui por tua causa, né? E pela minha paixão pela Herveda, e por projeto de extensão, e de pesquisa, e pelas piques, enfim, né? Acho que, assim como todo mundo, o sentimento hoje é esse. Mas, eu quero convidar uma pessoa que eu conheci hoje e que eu me apaixonei só pelo que ela acabou de falar. Eu não sei o nome, mas eu vou buscar ela, porque eu não lembro o nome. Foi você? É, o seu nome é? É Silvana. Silvana. Por que eu chamei a Silvana? Porque eu acho que ela falou o que todo mundo gostaria de ter falado, no fechamento da apresentação que a OBS fez, e por ela representar a biodança, que é uma prática, uma terapia, eu digo, né? Que eu conheci há uns três anos atrás e que eu tive a oportunidade de fazer muitas vezes e que também me encantou, porque eu acho que é um trabalho realmente lindo, e tem um grande amigo meu em Chapecó que desenvolve. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem e espero conhecer um pouco mais. Eu quero te abraçar. Nossa, a gente se emociona, não é? Impressionante. Eu não conheço todos vocês, mas parece que já conheço. A sensação que eu tenho é que a tribo está só se reencontrando. eu quero convidar o Alessio. Eu tenho uma paixão por esse homem que eu nutro de muito tempo. E aí eu quero te buscar, assim, te reverenciando e te trazendo para essa roda. Dizer que meu sonho é agarrar o mato com ele. Quem não? me ganhou, gente. Ganhou geral agora. Então, que alegria, que troca de energia boa, esse finalzinho. Mas que legal. Ainda mais perto do Natal, que é paz, que é... Então, super feliz. Eu vou convidar aqui, eu gosto sempre de trabalhar com o desconhecido, né? E trabalhar com pix sem trabalhar, às vezes, com o desconhecido. Mas eu vou pedir uma pessoa conhecida, que esteve na minha casa, adorei, também, que é uma das minhas paixões, né? E paixão não se nega, né? Paixão recolhida é uma doença. Eu vou convidar a Marcela. Marcela, pela alegria de ter ela junto na minha casa. Ela é apaixonante. Eu me emocionei. Ó, massagem, tudo? Ah, mas assim a gente não vai embora. Muito obrigada. É uma honra ser buscada por esse homem, né? Que inspira tantos de nós, né? Que corrente linda, gente. Agora me desmontou toda. Bom, eu também estou conhecendo muitas pessoas aqui pela primeira vez, né? Então, agora ficou difícil. Agora, prof, o que faz? Eu vou convidar uma pessoa que ontem me acarinhou o coração com um relato gostoso, que é a Jussi. Então, vou buscar a Jussi, que acho que a gente se conectou de uma maneira muito bonita, não é, Jussi? Obrigada pelo carinho, por todo o trabalho que tu fazes e aproveitar para agradecer a todas, né? Todos. Por tudo isso. Vamos lá, vem comigo. E agora está contigo. Então, boa tarde. Se eu fosse buscar alguém, ia ser ela. Porque, através de uma live nossa do mandato, um momento bem ruim da minha vida, a fala dela me ajudou muito. Eu estava em casa, assistindo a live, a gente organizou a live, e eu ouvi, ainda fiz perguntinhas, me ajudou muito o que ela me instruiu na live. para dizer que todo o trabalho de vocês, sim, independente de ser presencial ou online, nesse momento tão difícil da vida da gente, faz muita diferença, sabe? Faz muita. Então, eu não conheço praticamente ninguém aqui, mas vou convidar você, que foi a pessoa... Eu sei, quando comecei a perguntar quem era da prefeitura, que não sei o quê, eu conversei, disseram que era ela, eu falei, acho que você também deve fazer, eu moro em São José também, acho que no nosso município a gente precisa de muitas coisas ainda ampliar e levar até as pessoas, tem muitas pessoas que precisam de muita, tem muita carência de muita coisa no nosso município, e eu acho que quero, em nome das pessoas, das moradoras e moradores de São José, pedir para vocês não pararem, continuarem, tentarem fazer a diferença na vida das pessoas. Desculpa, nem fui te buscar. Nem fui buscar. Com certeza, vamos trabalhar para isso. Eu vou chamar uma pessoa que eu nem sei se essa pessoa lembra de mim, mas eu lembro muito dessa pessoa, porque ela foi uma pessoa que marcou muito a minha formação, eu sou egressa da Unesc, e a universidade foi o primeiro local onde eu me apaixonei pelas PICs, lá com a professora Maria Tereza Sorato, no curso de enfermagem. Gostaria de chamar a professora Silvia. Eu estava olhando agora porque ela parece que a enfermagem federal vou com prazer. Então, gente, eu também não conheço muita gente conhecendo hoje essa grande rede. Eu vou chamar uma pessoa que, para mim, foi a pessoa que me puxou para as PICs, que é a professora Flávia. Ela não só me ensinou a me apaixonar pelas PICs, lá no início, porque eu pouco conhecia, como ela... Eu sou uma cobaia dela. Uma farmacêutica, farmacologista, que adora PICs e não gosta de medicamentos. Então, eu chamaria a Silvia também porque, além dela ser minha chefe, eu acho que a gestão também precisa nos apoiar muito nisso. A gente leva o sonho e vai levando. Eu sou farmacologista de formação como ela, mas a gente é apaixonada por planta, a gente já... E entrei agora nesse mundo com a acupuntura e amo, e trouxe ela junto e ela me abraçou e agora temos... A gente está aumentando essa rede, então, é muito importante a gente estar aqui. Bem legal encontrar uma igreja nossa aqui também nesse meio. E, enfim... E eu também não conheço muita gente, eu acho que a gente precisa ir para o desconhecido, mas eu vou chamar uma colega minha também porque é a Carla, que ela é a nossa professora da disciplina de práticas integrativas no curso e que também está lutando aí junto comigo há algum tempo. Ah, eu tenho que buscar. Querida. Que bom. É, que bom. Então, vamos até lá e depois eu... Como alguns já falaram, a gente... Eu mesmo não conheço muitas pessoas, mas que energia, né? Acho que, assim, a gente vai se conectando com a energia e vai vendo, assim, vai fazendo essa egrégora linda, assim, a gente vai vendo todo mundo vibrando na mesma frequência. Que lindo, assim, que lindo isso, que lindo tudo isso. Então, vamos partir para o desconhecido. Vou partir para o desconhecido, vou para esse laranja que está vibrando tão lindo, assim, ó. Eu não sei o nome dela, mas eu vou conectar ela nessa egrégora linda, a Luciane, para vir aqui com a gente integrar. Viu, dançar? Sou muito apaixonada. Muito obrigada. a gente realmente é um prazer participar desse evento. Que maravilha. Realmente é o que você falou. A energia aqui é nutridora mesmo. E eu quero convidar aqui a minha amiga, Mônica, também é companheira lá na associação. Muito obrigada por tudo que você faz. Ah, é! Desculpa, desculpa, Mônica. A Mônica é realmente a nossa a nossa mestra lá na associação, como ela também ajuda a gente e fortalece o nosso movimento lá. Obrigada, Môniquinha. Obrigada, Mônica. Então, todo mundo fala que vamos entrar no desconhecido. Para mim, é bem desconhecido mesmo. Não conheço a maioria mesmo, só a Sil e a Lúcia, da biodança. Mas amei o movimento e agradecer muito a Sil, porque fez esse processo de estarmos aqui conhecendo as práticas integrativas e só vi por algumas lives que eu conheço, a Leste, conheço, assim, só assistindo. Não conheço mesmo, realmente, agora as três que sobraram, vai ser bem pelo... quatro, tem mais uma lá quietinha. Bem pelo desconhecido, mas foi um encontro bem bonito, prazeroso, assim. Vamos de azul, esverdeado. Como é que é o seu nome? Jéssica. Eu não conheço muitas pessoas, mas tem algumas pessoas que são referências aqui para mim, acho que para todos. E tem uma em especial, que é a Maria José, que acho que ela não sabe da admiração que eu tenho por ela, tanto na prefeitura quanto no Senac, que nós somos colegas lá como professoras, e eu admiro muito o seu trabalho. Só escuto falar bem de ti, para mim é um prazer estar aqui junto com você e com a Jaine, com a Leste, com a Gisele. Eu nem vou citar todos, com a Marcela, que eu já encontrei no mercado público e fiquei encantada. Então, assim, tem várias pessoas aqui que são referência e eu estou me sentindo muito parte dessa tribo, dessa egrégora. Estou muito feliz mesmo, muito honrada de estar aqui. Não posso ver microfone porque eu tenho vontade de cantar. Eu queria primeiro agradecer o convite da Jaine e do Elvis por estar aqui. A minha especialização eu terminei em 2015, acupuntura e terapias e desde acabo fazendo uma coisinha ou outra sem muito tempo porque a gente vive, sou enfermeira, então a gente vive correndo de um lado para o outro, bem enlouquecida. Já tive aula com o Alessio, então algumas pessoas eu já conheço. As duas meninas que ficaram, que não ficaram, estão, eu não conheço, mas eu vou escolher ela porque ela está tão quietinha, tão quietinha. E aí, eu não sei teu nome, desculpa. Prazer. Obrigada. Vamos lá. Vamos levar. Vamos levar. Então, eu vou convidar ali a minha amiga, minha nova amiga que eu também não conheço, eu conheci agora. Deixa eu ver, é a Solange. Solange, pode vir até aqui. Bom, gente, então ficar por último me dá uma grande vantagem porque eu pude conhecer todos vocês e exercitar... Eu acho que eu pude exercitar a minha paciência e até um pouco de frustração de ter ficado por último. Será que ninguém me quer? Mas eu acho que ficar por último é entender que essa construção que a gente está fazendo aqui é um processo. É um processo porque hoje eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo. E lá em 2017, quando eu, Elvis e Kisse começamos esse processo, nós acreditávamos num mundo muito bonito. E a gente conseguiu chegar até aqui. e a gente acredita que essas mãos dadas, essas mãos dadas aqui, elas significam essa união da nossa energia. Que ela é a sementinha da mandala que a gente está plantando e que a gente já colheu muita coisa. Então, hoje, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que comungam com a minha vibração. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. E eu tenho que escolher alguém? Não. Então, eu escolho as Pix. Vamos continuar de mãos dadas. Porque agora é que vem o golpe. Até então, foi muito...